O deputado doutor Vicente Caropreso ocupou a tribuna para divulgar o Dia Internacional de Conscientização sobre a Epilepsia, o Purple Day, dia roxo na tradução para o português. O parlamentar é autor de uma lei que institui um dia estadual com o mesmo objetivo e celebrado na mesma data mundial, que é 26 de março. Ele e a equipe do gabinete vestiram a camiseta da campanha e os servidores percorreram a Assembleia Legislativa distribuindo folhetos informativos sobre a doença. A epilepsia é um problema neurológico grave que afeta entre 1 e 2% da população e tem como característica principal o risco elevado de crises recorrentes provocadas por uma espécie de descarga neuronal, que afeta o cérebro. A cor roxa foi escolhida para a campanha em alusão às lavandas, que é uma flor ligada ao sentimento de isolamento, descrito por uma criança canadense com epilepsia, que inspirou a criação da data ao compartilhar que se sentia sozinha. O deputado ressaltou que a data e a lei de autoria dele tem como objetivo melhorar a qualidade de vida, a inclusão no trabalho e o acesso dos epilépticos a todas as formas de tratamento existentes. De acordo com o parlamentar, o protocolo de tratamento do SUS está ultrapassado e não oferece os medicamentos mais recentes. É como se nós vivêssemos há 50 anos atrás. Eu fui formado em 1979 e eu me lembro que na década de 70 foi disponibilizado o ácido valproico, que é o nome, é o depaquene, que foi lançado então como uma grande solução para os problemas de epilepsia. Tem o gardenal, tem o idantal e tem o temgretol. São três outros medicamentos que foram disponibilizados pela ciência antes. Esses quatro são os que estão disponíveis nos ambulatórios. Então a disponibilização por parte do SUS não tem acompanhado praticamente a ciência. Mais de 70% dos pacientes tem um bom controle da doença, mas 20% convivem com as crises recorrentes e outros 10% têm muita dificuldade de controle. São os casos refratários. Para este grupo, existem opções terapêuticas como cirurgias, que de acordo com o parlamentar, quase não são realizadas pela saúde pública. As equipes praticamente estão desmobilizadas e praticamente no Brasil não se faz mais. E muitas dessas pessoas, as estatísticas mostram que elas ficam livres, tanto das crises e em muitos casos até livres completamente dos medicamentos. Então isso é um interesse muito grande que nós temos para que essa área possa progredir.